O Luz do Vale representou um novo nascimento para mim. Eu posso dizer que, na verdade, eu estava já à beira da morte, uma vida totalmente denegrida, tinha carro, tinha apartamento, e as drogas haviam me levado a tudo isso. Quando eu encontrei o Luz do Vale, eu vi uma luz de esperança. O Luz do Vale representa para mim um lugar muito importante, onde aqui eu considero o pastor Nelson, a irmã Ruth, como uns pais meus, a irmã Ruth como uma mãe que me ajudou bastante. Representa para mim um lugar muito importante, onde aqui mesmo eu pude mudar de vida, Deus me levantou aqui. Jesus fez uma grande obra na minha vida através dos irmãos que me ajudaram, e aqui representa um lugar muito importante, faz parte da minha vida até hoje. E o Luz do Vale moldou, assim, através da palavra de Deus, o meu caráter. Eu pude entender o que realmente era o amor, o que era realmente o convívio com pessoas, que era possível viver uma vida com Deus, sem droga. Eu sou muito feliz por tudo que Deus já fez na minha vida. Hoje eu tenho uma vida de paz, uma vida tranquila, mesmo com tantas circunstâncias. Mas ao menos a gente sabe em quem a gente pode confiar, a gente sabe que tem um Deus que ama, que cuida, que guarda. E para mim sempre é muita satisfação, muita alegria, eu poder falar do desafio Luz do Vale. Eu posso dizer que hoje, esse homem de 43 anos, ele tem esposa, tem filho, tem casa, tem os seus compromissos sociais e traz a responsabilidade de um pai de família. E posso dizer que a recuperação é uma realidade. O Centro de Recuperação Luz do Vale, ele tem sido referência no nosso estado, do Rio Grande do Sul, e assim como eu e outros que deram o seu depoimento antes de mim, ainda há muitos outros que poderiam falar, que poderiam estar aqui falando a mesma coisa que eu estou falando. Que foram recuperados, que hoje tem família, tem o respeito social, recuperar a sua identidade e hoje não traz mais desgraça, não traz mais choro nem lamento para suas famílias, mas é um referencial na sua casa. A vida é preciosa demais para ser perdida para o álcool e outras drogas. Desafio Jovem Luz no Vale, aqui a vida tem o seu merecido valor.